Que a educação é um direito de todos, garantido pela Constituição, você já sabe, não é? E para ajudar o governo federal a planejar o futuro da educação no país, é fundamental a participação de toda a sociedade. No segundo episódio da série Rumos da Educação, nós vamos ver como a Conferência Nacional de Educação abre espaço para a participação popular. Confira aí. Diferentes pessoas, comunidades, setores da sociedade levando suas demandas diretamente para o governo, atuando de fato nos processos de decisão das políticas públicas. Participação popular, sim, nós temos. Na Conai, mais de duas mil pessoas de todo o país debatem os rumos da educação brasileira. Nosso principal anseio é que a Conferência Nacional de Educação seja um forte espaço de participação social. Que a gente tenha ali três dias de amplo debate sobre as principais problemáticas da educação brasileira, né? A Conai permite que a população, a comunidade, os estudantes, trabalhadores da educação, professores, possam opinar e imprimir seus diagnósticos dentro do próximo Plano Nacional de Educação. Por isso, fundamentaliza uma sociedade que seja com maior participação social e que, de fato, atenda às necessidades da nossa juventude. Um exemplo forte que nós temos na área da educação, eu trabalho numa escola em Paratiba e Paulista, escola Geodamorim, onde recebemos danas parabólicas para instalar na escola, que nunca foi instalada. Porque não era uma necessidade nossa aquilo ali. Aquilo chegou e não tinha necessidade, porque estávamos na região metropolitana do Recife e aquilo não fazia diferença para a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a demanda do que nós precisamos para ter uma boa política, que a escola cumpra o seu papel, tem que partir de quem está lá. As contribuições populares que vêm das conferências municipais, estaduais e distrital formam um documento base. Na Conai, representantes dos diversos segmentos da educação, os chamados delegados analisam as proposições divididas em sete eixos temáticos. Tudo isso tem como principal objetivo garantir a participação social, garantir que os sujeitos envolvidos na comunidade educativa participem ativamente desses processos de debate. O resultado final da Conai embasa o projeto de lei do Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034. Então, tudo isso precisa ser negociado dentro de um Estado democrático de direito. E a conferência vem cumprir esse papel, de trazer para uma grande arena as diferentes perspectivas que precisam dialogar. Poucos dos países do mundo que têm mecanismos tão densos de participação democrática direta. E isso é muito valoroso e precisa ser reforçado para que a gente possa mostrar, inclusive para o Congresso Nacional, que isso não é uma demanda de meia dúzia. É uma demanda da comunidade educacional brasileira, que vive a escola pública, que vive a universidade pública e que sabe o que essa escola e essa universidade precisam.